Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte aí dessa família imparcialmente santista que nesses últimos dias vem contando com flamenguistas, palmeirenses, colorados, mas principalmente nossa torcida do Santos que é muito grande e fiel aqui no canal. Então eu fico muito feliz de conseguir trazer outras torcidas, até mesmo que querem ouvir sobre o Santos, falar sobre o Santos sempre com muito respeito. Hoje a gente tem um clássico aí do futebol brasileiro, Flamengo e Santos, Santos e Flamengo, na Vila Belmiro às 4 horas da tarde, daqui a pouco, e o Santos aí contando com Tomara, né? O nosso artilheiro, o nosso grande goleador, o nosso cara do ataque, o Marinho. Mas antes disso, essa semana a gente teve a notícia do Uribe, né? Eu acho muito interessante um site colombiano chamado Gol Caracol, disse que Fernando Uribe vai procurar a rescisão nessa segunda-feira, no dia 31 aí de agosto, para rescindir o contrato com o Santos. Isso é muito bom para o Santos porque o jogador não vem atuando, né? Ele fez acho que 16 partidas, foram 16 partidas com a camisa do Santos, nenhum gol, devemos pontuar aí que nenhum gol para um centroavante, é uma coisa gigantesca, até porque atrás dele tinha o Yuri Alberto, o Eduardo Sacha, o Raniel e o Caio Jorge. Agora, mesmo sem o Eduardo Sacha, que foi para o Galo, e sem o Yuri Alberto, que foi para o Internacional, ainda tem mais dois atletas na sua frente. Tem o Raniel e tem o Caio Jorge. As chances do Uribe ser colocado em campo são pequenas. A torcida não gosta muito do Uribe, a torcida tem uma bronca aí com o Uribe, muito por conta do valor que ele custou, e claro, né, que não valeu, né, nesse valor investido no jogador, e porque a torcida gosta do Caio Jorge e do Raniel. Tanto a torcida gosta, quanto o Cuca gosta, que hoje, assim, o Santista ainda não sabe quem vai jogar. Uma das dúvidas para hoje, além do Marinho, né, Marinho que teve, sentiu a coxa no jogo contra o Palmeiras, ele vem jogando essa semana, a intenção e todas as ideias caminham para que o Marinho jogue hoje. Seria essencial para o Santos, né, nesse jogo contra o Flamengo, um time aí que, por mais que não esteja na sua melhor fase, tem um elenco para mostrar muito mais. É claro que o torcedor Flamengo está mal pode esperar para esse elenco mostrar tudo que ele vale, né. Hoje o Flamengo provavelmente conta com a sua estreia de Maurício Isla, o chileno, que chegou essa semana no Flamengo, e o que indica é que o Flamengo vai jogar, sim, com o Gabriel e com o Rodrigo Caio. Eles eram possíveis alterações, possíveis desfalques no time do Flamengo, mas foi confirmado que eles estão bem e é uma arma gigantesca, né. O Flamengo hoje conta com o Gabriel, com o Bruno Henrique, Thiago Maia, Gustavo Henrique e com o Diego de ex-Santistas. E são jogadores muito bons, né, são jogadores que... desses, né, vamos lá. O Gabriel a gente sente muita falta, eu tenho muito orgulho dele. O Bruno Henrique eu acho que não tinha mais o que tirar dele no Santos. O Gustavo Henrique eu acho que não saiu muito bem do time do Santos e acho que talvez seria mais bem utilizado no Santos e do Flamengo do que no Flamengo, né. A gente sabe que tem um tempo que o torcedor flamenguista até reclama da utilização do Léo Pereira, talvez pelo custo, porque o Gustavo Henrique veio de graça, mas eu acho que no Santos o Gustavo Henrique, acho não. Gustavo Henrique no Santos seria titular absoluto, Gustavo Henrique no Palmeiras é mais um bom zagueiro. Eu acho que o Gustavo Henrique seria mais bem utilizado no Santos, sim. Thiago Maia, um volante que desde que saiu do Santos vem lá... Oi Flamengo, tudo bem? Sou flamenguista, sou flamenguista. Então assim, Thiago Maia é um cara que assim, o Santista gosta, respeita, mas não tem aquele amor por ele, nada disso, que seja muito bem, que dê muito certo aí no Flamengo, é um ótimo jogador. E por fim o Diego, né, Diego meu amor, amor de muitos Santistas, a gente ainda espera que talvez ele termine a sua carreira, mas o Diego é um cara muito respeitoso com o clube, pra mim é um cara que nunca deixou de... Todo clube que ele entra ele respeita, ele joga muito, ele era capitão no Flamengo, renovou agora, essa semana passada ele renovou, tá ganhando pela segunda vez o contrato dele, foi reduzido o seu salário, e ele renova com o Flamengo, então de todas essas peças do Flamengo hoje em Santistas, né, eu acho que hoje no campo quem se daria melhor, claro, no time do Santos seria o Gabriel, e eu acho que na zaga o Gustavo Henrique jogaria mais no Santos do que ele tá sendo aproveitado no Flamengo, muito por conta do elenco, né, o Flamengo tem uma quantidade maior, e é claro também algumas peças aí com uma qualidade melhor que o Santos nesse momento, muito por conta do investimento colocado ali no time do Flamengo. O Flamengo hoje provavelmente vem com Diego Alves, Maurício Isla se estrear, Rodrigo Caio, Léo Pereira, como eu falei, né, Gustavo Henrique de fora, Felipe Luiz, Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, e lá no ataque a nossa dupla bem conhecida, Bruno Henrique e Gabriel. Queria estar falando que eles são do Santos, mas não são. Sim, eu acho que a gente tem que abrir o jogo e falar, claro, que o Gabriel faz muita falta. Para o time do Santos hoje, nosso time, João Paulo, Pará, Veríssimo, Lua Pérez, Felipe Jonathan, Jobson, Jobson no lugar do Alisson, expulso na última partida contra o Palmeiras, Diego Pituca e Carlos Sanches, Marinho, Caio Jorge ou Soteudo? E Soteudo? No lugar do Caio Jorge, há chances do Cuca jogar com o Raniel. Eu não gosto disso porque eu acho que o Caio Jorge está jogando bem, está vindo em boa fase, então continua. O problema do ataque do Santos não é o ataque, é porque a bola não chega, é o meio de campo. Então, assim, não ligo de hoje ele entrar novamente, o Jobson, né, que no lugar do Alisson, com o Pituca e o Sanches. É a intenção do Cuca, ele acredita no potencial desses jogadores, ok, mas que altere se eles não jogarem bem, né. A gente está vendo inúmeros jogadores da base, desde o Anderson Serata lesionado, mas a gente sabe que tem o Ivonei, tem o Sandri, tem o Marcos Leonardo que entrou no último jogo, tem peças que dá para o Cuca colocar nesse meio de campo. E vai ter que mexer, nem que mexa talvez com o Jamota, que não é o mais queridinho aí da torcida, mas vai precisar dar uma mexida. O Santos hoje eu acho que vai um time mais acuado, porém tudo depende do Marinho. Se o Marinho joga, eu acho que é um time mais acuado, é um time de menos posse de bola, tentar jogar parecido com o que a gente jogou contra o Atlético Paranaense, não comparando a qualidade dos elencos entre o Atlético e o Flamengo, mas eu acho que jogando com menos posse de bola e mais no contra-ataque, rápido nesse contra-ataque, principalmente porque a gente tem o Soteudo e o Marinho que são rápidos. Mas vai precisar do meio campo, né? A gente sabe que o que está precisando na criatividade do Santos hoje é essa passagem pelo meio de campo. Então é isso. Flamengo e Santos, Santos e Flamengo no caso, hoje 4 horas da tarde, a Globo vai passar esse jogo para todo o Brasil, menos para Minas, para Pernambuco e para Rio Grande do Sul, com a narração de Cleber Machado e os comentários de Casa Grande e Júnior. Vejo vocês no pós-jogo, tomara que com um sorriso no rosto, com muita dancinha, ou não, mas para explicar aqui o que aconteceu, o que a gente pode melhorar. Vejo vocês mais tarde. Não se esquece! Vocês sabem o que fazer aqui embaixo, não sabem... Beijos!